Me prendeu um abrigo, sem saber onde ia dar O tempo foi me consumido, fui seguindo o seu olhar Te encontrei de novo, faz dois anos que foi Quero todo o seu carinho, vem amor, sou dono do seu coração Você é minha menina, meu presente que fascina Meu amor é todo da minha paixão Te encontrei de novo, faz dois anos que foi Quero todo o seu carinho, vem amor, sou dono do seu coração